No final da aula passada, nós tratamos da reação aguda ao estresse e a partir de agora nós vamos versar sobre o transtorno de estresse pós-traumático. Você acompanha aí. Na CID-10, nós vamos chamar de estado de estresse pós-traumático. Esse transtorno constitui uma resposta retardada ou protaída, protraída, melhor falando, a uma situação ou evento estressante de curta ou longa duração, de natureza excepcionalmente ameaçadora ou catastrófica. Nossa, peraí, peraí. Vamos voltar um pouquinho. Vamos fazer essa comparação. Prometi que isso iria acontecer. Estresse físico ou seguido e tal, transtorno mental, reação aguda ao estresse. Bom, aqui as expressões utilizadas são muito semelhantes ao que nós encontramos no DSM, perdão, no transtorno de estresse pós-traumático. Presta atenção nas palavras utilizadas. Lá nós falamos muito de estresse, evento estressor, etc, etc. Aqui nós vamos falar de algo estressante, curta ou longa duração, de natureza excepcionalmente ameaçadora ou catastrófica. Parece ser mais forte, não parece? É uma mera continuidade. E que provocaria sintomas evidentes da perturbação na maioria dos indivíduos. Fatores predisponentes, tais como certos traços de personalidade, por exemplo, compulsiva, astênica, que eu não lembro o que é, ou antecedentes do tipo neurótico, podem diminuir o limiar para a ocorrência da síndrome ou gravar sua evolução. Tais fatores, contudo, não são necessários ou suficientes para explicar a ocorrência da síndrome de estresse pós-traumático. Muito parecido. Os sintomas típicos incluem a revivescência repetida do evento traumático sobre a forma de lembranças invasivas. Isso não tem na reação aguda ao estresse, não pela SID. De sonhos ou pesadelos, ocorrem num contexto durável de anestesia psíquica ou de embotamento emocional, de retraimento com relação aos outros, insensibilidade ao ambiente, anedonia e de evitação de atividades ou de situações que possam despertar a lembrança do traumatismo. Os sintomas precedentes. Se acompanha habitualmente uma hiperatividade neurovegetativa, com hipervigilância, estado de alerta e insônia associados frequentemente, há uma ansiedade, depressão ou até ideação suicida. O período que separa a ocorrência do traumatismo do transtorno pode variar de algumas semanas até alguns meses. A evolução é flutuante, mas se faz para a cura na maioria dos casos. Em uma pequena proporção de casos, o transtorno pode apresentar uma evolução crônica durante numerosos anos e levar a uma alteração duradoura na personalidade. A visão que a CID-10 nos apresenta do transtorno de estresse pós-traumático é bem diferente do DSM-5. Falei para vocês, no DSM-5 a diferença está no prazo. Aqui nós podemos entender o prazo também, mas eles não falam. Eu sei que isso pode durar, o transtorno de estresse pós-traumático. Ele pode durar, então, algumas semanas ou até mais tempo. Agora, na maioria dos casos, eu chego na cura. Professor, e aí, tipo, nas primeiras semanas, no primeiro dia, eu já posso diagnosticar transtorno de estresse pós-traumático? Pela visão da CID-10, seria possível fazer isso. Mas é muito difícil, muito difícil a gente conseguir concatenar a reação alvo do estresse, transtorno de estresse pós-traumático, na CID-10 e no DSM-5 e na vida real. E na vida real, na minha prática clínica, não foi nem tanto tempo assim, você escolhe um, você escolhe outro e quando você escolher, você vai ter a certeza absoluta que você vai assumir problemas também no processo do diagnóstico, que é o que aparece aqui. Um outro sinônimo de transtorno de estresse pós-traumático aqui para a CID-10 é de neurose traumática. É como apresentado aqui, neurose traumática. Perceba que eles enfatizam isso. Pode ser que nessa visão de estresse pós-traumático, possa ter uma alteração duradoura da personalidade. Transtorno de adaptação. Lembra a história do cara que perdeu o emprego? Está aqui. Estado de sofrimento e de perturbação emocional subjetivos, que entravam usualmente o funcionamento e o desempenho sociais, ocorrendo no curso de um período de adaptação a uma mudança existencial importante ou a um acontecimento estressante. O fator de estresse pode afetar a integridade do ambiente social do sujeito, luto, experiência e separação, ou seu sistema global de suporte social e de valor social. Imigração, estado de refugiado, por exemplo. Ou ainda representado por uma etapa da vida ou por uma crise do desenvolvimento. Escolarização e nascimento de um filho podem ser eventos que travam um pouco de problemas na adaptação. Derrota em atingir um objetivo pessoal importante, a aposentadoria. A predisposição e a vulnerabilidade individuais desempenham um papel importante na ocorrência e na sintomatologia de um transtorno de adaptação. Admite-se, contudo, que o transtorno não teria ocorrido na ausência do fator estresse considerado. Ele já tem problemas, então. Já é meio tantanzinho para o lado esquerdo. E aí, o que acontece? A partir de um estresse, ele começa a desencadear uma série de problemas de adaptação. As manifestações variáveis compreendem humor depressivo. Anote isso. Anote isso. Por favor. As manifestações variáveis compreendem humor depressivo, ansiedade, inquietude, ou uma combinação dos precedentes, sentimentos de incapacidade a enfrentar, fazer projetos, ou a continuar na situação atual, assim como certa alteração do funcionamento cotidiano. Transtornos de conduta podem estar associados, em particular, nos adolescentes. A característica essencial desse transtorno pode consistir de uma reação depressiva ou de uma outra perturbação das emoções e das condutas de curta ou longa duração. Alguns sinônimos desse transtorno de adaptação. Choque cultural. Posso chamar de hospitalismo da criança. Interessante. A CID teve essa sensibilidade de colocar essa expressão. reação ao luto pode ser um transtorno de adaptação. Não necessariamente eu tenho uma depressão. Eu posso estar vivenciando um luto. Ah, eu tenho que falar essa fofoca. Vocês vão gostar dessa fofoca. Eu gosto, pelo menos. No DSM-5, é possível fazer o diagnóstico de depressão durante o luto. Nasci de 10, não. Nem no DSM-4. De 2014 pra cá, então. DSM-5 foi lançado em 2014. Cuidado, tem professor que ensina errado. 2014. É possível fazer o diagnóstico de depressão dentro do luto. O sujeito tem luto e tem depressão. O que isso significa? Eu não sei. Se não é a letra A, B, C, D ou E, eu não sei dar comentários aqui. Voltando pra nossa apresentação. Esse transtorno de adaptação exclui o transtorno ligado à angústia de separação na infância. Que é aquele transtorno que a criança não consegue ficar sozinha, por exemplo. Transtornos fóbicos ansiosos. Vocês já viram? A gente já terminou lá o transtorno de estresse pós-traumático. Transtorno de adaptação. Vamos conversar sobre os transtornos fóbicos ansiosos. As fobias. As fobias vão estar aqui. Grupo de transtornos nos quais uma ansiedade é desencadeada exclusiva, ou essencialmente, por situações nitidamente determinadas, que não apresentam atualmente nenhum perigo real. Essas situações são, por esse motivo, evitadas ou suportadas com temor. Presta muita atenção no que nós vamos falar agora. Nesse tipo de situação, então, portanto, o medo é um medo irracional. Porque é de uma situação, de um objeto, que não deveria despertar tanto medo. Eu falo isso em todas as aulas. Eu, professor Alisson, sou humano, não sou perfeito. Erro. E talvez eu ficasse em 4 ou 5 classificações aqui da CID-10, viu? E não desse M5, provavelmente eu ficasse com 20, não sei. Sou humano. Você também. Eu tenho medo de altura. Então, a fobia que eu tenho é de altura. Eu tenho um verdadeiro pavor de altura. Eu enfrento. Mas, por exemplo, já tive a oportunidade de ir para um treinamento com a minha noiva. E na cobertura do hotel, em Recife, gigantesco hotel, meu Deus do céu, tinha uma piscina maravilhosa, linda, que eu vi assim da foto. Eu achava, pô, essa piscina está lá embaixo. Eu só consegui subir. Eu não saí do elevador. Eu tenho medo mesmo de altura. Não consegui sair do elevador. Agora, elevador panorâmico, assim, eu vou em frente, tranquilo, olhando para a parede. Para o que tem em metal, assim, eu fico olhando. Tranquilo. Já fiquei hospedado em um hotel e eu não sabia disso. Pense em uma pessoa que planeja bem, né? Vista panorâmica, então, para o mar. Maravilha. Ficava no 14º andar, se não me falha a memória. As paredes todas eram de vidro. Então, eu passei dois dias no hotel andando em um metro da parede. Tinha mais ou menos uns sete metros até a janela. Mas eu só andava em um metro, assim, que era o espaço direitinho para ir para a cama e voltar e sair. E ir no banheiro só, no máximo. Eu não tinha uma parte, para mim, que era proibida. Mas você pensa, poxa, mas que absurdo. É um medo de altura. Se fosse um medo coletivo, um medo que todo mundo tivesse, assim, um certo receio. Assalto, por exemplo, não seria fobia. Então, pô, eu estou passando por um local natal. Tá natal? Pois é, o nível de violência é muito alto. Rio Grande do Sul também teve essa onda de violência aumentada e a tendência a piorar em todo o Brasil. Ninguém está preocupado com segurança, só o povo, na verdade. Esse medo que nós temos, ele é justificável. Esse medo que nós temos, ele tem uma necessidade de proteção. Tranquilo. Agora, medo de altura? Quem é que vai ter medo de altura? Eu tenho. Tem gente que tem medo de sangue. Medo de, sei lá, os clássicos, né? Aranha, de cobra, de inseto, de barata. Enfim, medo de coisa pra caramba nesse mundo. Dá pra ter uma lista aí. Eu já vi uma lista com mais de 800 nomes de medos das coisas mais absurdas que vocês imaginarem. Mas é a natureza humana. Ela é mais rica do que a gente consegue até conceber. Bom, grupo de transtornos dos quais uma ansiedade desencadeada, exclusiva essencialmente por situações nitidamente determinadas, que não apresentam, pelo menos em tese, nenhum período real. Nenhum perigo real. Essas situações são por esse motivo evitadas ou suportadas com temor. Com temor. Quando fizerem um churrasco de vocês, por favor, façam o térreo, tá? Fica a dica. Seguindo aqui com a nossa apresentação. As preocupações do sujeito podem estar centradas sobre sintomas individuais, tais como palpitações ou uma impressão de desmaio, e frequentemente se associam com medo de morrer, perda do autocontrole ou de ficar louco. A simples evocação de uma situação fóbica desencadeia, em geral, ansiedade antecipatória. É, toda vez que eu vou alugar um hotel agora, eu vejo se as paredes são de alvenaria. A ansiedade fóbica frequentemente se associa a uma depressão. Para determinar-se, convém fazer dois diagnósticos. Ansiedade fóbica e, claro, episódio depressivo. Ou um só. Ansiedade fóbica ou episódio depressivo. É preciso levar em conta a ordem de ocorrência dos transtornos e as medidas terapêuticas que são consideradas no momento do exame. Transtornos fóbicos aqui, então, associados e tal. Agora, fobia, fobias sociais e fobias específicas. Tem outros transtornos, etc, etc. Um monte de classificação. Vamos lá. Vamos falar de alguns. Vamos falar de alguns. Isso tem no material de vocês. Presta muita atenção. Bom, já abri todos. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é a agorafobia. O que é a agorafobia? É uma evitação de uma situação. Eu posso ter agora a fobia no transtorno do pânico. Eu posso ter agora a fobia na fobia social, na fobia normal. No meu caso, por exemplo, eu abrindo meu coração para vocês aqui. Não contem para ninguém. Se bem que eu já contei para todo mundo isso. O pavor de altura é muito grande. Então, podem rir à vontade, mas respeitem. Não me levem às alturas. Não quero, não quero. Quero ficar bem seguro mesmo. Levador panorâmico ainda. Vou fazer uma dessensibilização sistemática. Mas eu tenho que ter um bom motivo para isso. Por enquanto, eu evito. Seguinte, brincadeiras à parte, o que é a agorafobia? É a evitação. Então, eu evito mesmo. Eu evito. Não é brincadeira, não. Eu começo a tremer. A sudorese fica muito alta. Nos outros casos, a fobia também. Só que a agorafobia não está associada só à fobia. Pode estar associada a outros transtornos ditos fóbicos. Pânico com a agorafobia. Tem pânico sem a agorafobia. Perfeito? Olha só. Curiosidade. A Cid não fala isso. Eu estou trazendo sempre esses caroços à margem de informação. O V das Dudas vai ficar na prova de vocês. Lá no DSM-5, nós tivemos uma mudança. Primeiro que a agorafobia passou a ser codificável. Então, eu posso ter um sujeito só com a agorafobia. Ele não tem fobia, não tem nenhum transtorno associado. Tem só a agorafobia. Ele evita. Por quê? Ele não faz nem ideia. É possível? Isso é. É possível, sim. Faz bastante sentido. Outra mudança. Primeiro, a agorafobia pode ser um transtorno isolado. É um transtorno isolado codificado no DSM-5. Combinado? Segundo ponto. Na fobia, no DSM-4... Esquece a Cid por enquanto. Suspende ela. Na fobia, no DSM-4, o sujeito precisava reconhecer que a sua reação era irracional. Ele precisava reconhecer que ele tinha medo daquilo. No DSM-5, eles disseram não. Eu não quero saber se ele reconhece ou não. Ele tem um comportamento. Ele age dessa forma. Está desencadeado em função disso? É fobia. Então, no DSM-5, independente do sujeito identificar o seu medo como sendo irracional ou não, ele pode ter fobia. Combinado? Essas são as duas pontuações. O conceito de agorafobia, agora codificável no DSM-5. Não está codificável. Aliás, está. Está aqui na CID. Está na nossa tela. Está codificável também na CID-10. E essa visão do reconhecimento do medo irracional. Um DSM-4 tem que ter, um DSM-5 falou que é besteira. Agora, fobia, nós vimos então essa evitação. Fobias sociais. O que é fobia social? É uma fobia de uma situação social específica. Não é medo da sociedade, cuidado. Mas medo de uma situação social específica. Comer em público. Os exemplos clássicos. Comer em público. Assinar um cheque. Ok? Dar uma palestra. Conversar com outras pessoas. Pedir uma informação. Só que tem que ser clinicamente significativo esse sofrimento. Não pode ser só vergonha. É algo mais forte ainda. Então, impedir que a pessoa, como eu já acompanhei alguns casos, impedir que a pessoa coma em público mesmo. Com fraternização do trabalho, a pessoa se esconde para comer sozinha. Porque tem medo que as pessoas ouçam o barulho da mastigação. Ok. Faz parte da natureza humana. Outro ponto. Fobias específicas. Bom, são as fobias que eu falei. Medo de altura. Medo de sangue. Sangue de altura. Tem medo de sangue? Eu só lembro desse. Tem mais de 800. Mas eu só lembro desse. Ok? E ansiedade generalizada. Cuidado. Na ansiedade generalizada, eu não tenho necessariamente um elemento que desencadeia essa ansiedade. Na fobia social, eu tenho a fobia em relação a uma situação social específica. Na fobia específica, eu tenho um elemento físico que acontece, que aparece para mim. A altura. E que desencadeia essa reação. Na ansiedade generalizada, eu tenho isso à torto e à direita. É praticamente desconexo com a vida real. Então, poxa. Sei lá. A PEC 241 só vai ser discutida daqui a 5 anos. Devia ficar aliviado. Mas caramba, daqui a 5 anos, meu Deus do céu. Como é que vai ser daqui até lá? Quem vai estar no governo? E não sei o que, não sei o que. A nave russa foi desativada há alguns anos. A Mir foi desativada. Acho que já tem uns 15 anos isso. Será que ficou alguma coisa lá na estratosfera viajando? Talvez possa cair aqui. Entendi. Qualquer coisa ativa essa ansiedade de sujeito. Não tem um campo específico, não. Na fobia generalizada. Perdão. Na ansiedade generalizada. Muita gente confunde a ansiedade generalizada com fobia social. Fobia social é de situações sociais específicas. Situações sociais específicas. Na ansiedade generalizada, não. A torto e à direita. Acaba estar ali. Ele tem pressa de ter ansiedade. Perfeito? Bom, esses são os principais. Ah, tem o transtorno do pânico. Tem que falar do transtorno do pânico. Claro. Que tem como sinônimo. Olha esse nome. Ansiedade paroxística episódica. Ansiedade paroxística episódica. É um sinônimo. Presta atenção. O que é o transtorno do pânico? É uma crise de ansiedade. Perfeito? Não necessariamente vou saber qual é a causa dessa crise de ansiedade. Mas eu sei como é a sintomatologia evolução desses sintomas. É uma crise de ansiedade que encontra o seu pico. Pode estar acompanhada no nome de agorafobia. E que o sujeito não lida com isso de forma bastante adaptativa. Ele vai tentar evitar esse tipo de situação. No caso da agorafobia. Ok? Tem essa crise então de ansiedade. Onde a pessoa experimenta um intenso terror. Sudorese. Tacardia e tal. Uma sensação de perda de controle. Bem resumido. Bem pedreiro mesmo. Para prova e para concurso. Lembrando que eu posso ter com associação com agorafobia ou não. Transtorno obsessivo compulsivo. Aqui a gente tem que falar. Claro. Transtorno obsessivo compulsivo. Ou eu tenho só obsessão. Ou tenho só compulsão. Ou tenho os dois. Anote isso no seu material. Se você está estudando pelos nossos cursos pela primeira vez. Seja muito bem-vinda. Ou bem-vindo. Mas eu tenho que sempre falar isso. Obsessão. Pensamento. Compulsão. Pensamento e comportamento. Perdão. Pensamento ou comportamento. Obsessão é sempre pensamento. Aquele pensamento intrusivo que repete. Eu não consigo pela minha própria vontade parar o pensamento. Meu Deus. Se a prova é tal dia. Quem vai ser responsável pelo meu fracasso. Tem aluno que é assim. Tem aluno que é desesperado. Procura tudo no mundo. Bota a culpa no professor. Bota a culpa na empresa. Bota a culpa na mãe. No pai. Na cabine de estudo. Em tudo. Tudo. Mas fica. Ao invés de estudar direitinho. Eu juro a vocês. Nesse trabalho de coach nos últimos anos. Eu já vi tudo que vocês imaginarem. A gente junta preparação para concurso com psicopatologia. É terrível. A maioria deles são tranquilas. A maioria. E nós vimos já resultados. Tem entrevista já de muita gente aprovada. Brincadeiras à parte. Bora fazer esse pequeno recorte. Olha só. O que seria no caso de um aluno desesperado. Obsessivo. Pensando de forma negativa com relação ao ambiente. Eu não preciso ter uma obsessão negativa necessariamente. Pode ser qualquer tipo de pensamento que eu não consiga evitar. Faltam um mês para a prova. É muito tempo. Um mês é muito tempo. Ah, não vi nada. Meu Deus do céu. Eu não vi nada porque a culpa foi disso. Dessa pessoa, dessa pessoa, dessa pessoa. E repete. O dia inteiro. Está lá na cabine de estudo dele estudando. Está lá, sei lá, na biblioteca pública estudando. Passa oito horas por dia pensando isso. E não para sozinho. Ele tem que reconhecer que essa obsessão é algo ruim para ele. Não necessariamente. Mas ele tem que reconhecer que ele não consegue parar. Não desencadeia. Sabe? Tipo, término de namoro. Que é normal às vezes acontecer. Terminou o namoro. Os próximos dias está com aquela metáfora do Mário Quintana. Mário Quintana falou uma coisa fantástica. Ele disse o seguinte. Mário Quintana, né? Um dia a gente chega lá. Ele disse. Eu não consigo parar de lembrar que eu te esqueci. Tem a ver com obsessão. Terminou o namoro e está toda hora lembrando da pessoa. Não. Eu superei. Eu superei. Como é que está a pessoa? Não. Tem que mostrar para essa pessoa que eu superei. Está lá uma semana depois. Dois meses depois. São obsessões normais do dia a dia. Quando que ela passa a ser patológica? Quando ela causa um prejuízo funcional. E ou um intenso sofrimento psíquico. Os toques. As obsessões mais comuns que a gente aprende na faculdade. Vendo os filmes. São aqueles mais estereotipados. Não é verdade? Então. Pô, será que eu fechei o carro? Vai lá 20 vezes e vê se fechou o carro. Por exemplo. Se ele não verifica isso. O pensamento volta. É um pensamento que invade. Compulsão. A compulsão. Eu falei para vocês agora há pouco. Ela pode ser comportamental ou pode ser psicológica. Eu tive um paciente que precisava rezar. Se ele pensasse uma besteira, ele tinha que parar e rezar. Então, eu estava atendendo ele. Olhava nos olhos dele assim. E aí eu notava. Sabe quando você vê que a pessoa está com o olhar vazio? Eu falava. Oh, meu Cristo está rezando de novo. Não está? Para de rezar. Bora trabalhar isso aqui. Vamos evitar a compulsão. Na época eu trabalhava com algumas técnicas específicas para isso. Fantástico. Morro de saudade. Morro de saudade. Bom. Isso foi encarnação passada. Quando tinha a carteirinha do psicólogo e tal direitinho. Agora, professor de psicologia. A gente fala tudo em teoria. Tudo bonitinho. Tudo funciona. Que é uma beleza. Podemos ter nesse transtorno obsessivo compulsivo. Só um transtorno com ênfase na obsessão. Com uma ênfase na compulsão. Mas geralmente é a obsessão junto com a compulsão. Guarda esse detalhe que eu insisti bastante com vocês. Na compulsão eu posso ter rituais mentais ou comportamentais. Perfeito? Ficou claro agora? Bom. As outras classificações dentro desse eixo. Com predominância de ideias ou de ruminações obsessivas. 42.1. Com predominância de comportamentos compulsivos. Rituais obsessivos. Pois é. Como é que diferencia? Não diferencia. Guarda no seu coração. Forma mista com ideias obsessivas e comportamentos compulsivos. Outros transtornos obsessivos compulsivos. É como eles apresentam. Pelo menos aqui. Transtorno obsessivo não especificado também. Vamos dar um pequeno passeio agora nos transtornos associativos. Nesses últimos minutos dessa nossa aula. Transtornos associativos não é de simples dedução. Os outros eu até passei bem rápido. Porque dá para deduzir de forma muito tranquila. Pensando até na CID-10. Os transtornos associativos ou de conversão se caracterizam por uma perda parcial ou completa das funções normais de integração, das lembranças, da consciência, da identidade e das sensações imediatas. E do controle dos movimentos corporais. Os diferentes tipos de transtornos associativos tendem a desaparecer após algumas semanas ou meses. Em particular, quando sua ocorrência se associou a um acontecimento traumático. A evolução pode igualmente se fazer para transtornos mais crônicos. Em particular, paralisias e anestesias. Quando a ocorrência do transtorno está ligada a problemas ou dificuldades interpessoais insolúveis. No passado, estes transtornos eram classificados entre diversos tipos de histeria de conversão. Anote aí. A CID-10 reconhece, como sinônimo dos transtornos associativos, o conceito de histeria de conversão. Admite-se que sejam psicogênicos. Significa o quê? Criou da própria cabeça, é verdade. Não necessariamente o sujeito reconhece o que está acontecendo. O controle não é voluntário. Muito cuidado. Muito cuidado. Apesar da causa ser psicológica, o controle não é voluntário. Não estou falando de um transtorno de simulação. No transtorno de simulação, o sujeito cria aquele estado para conseguir, por exemplo, um benefício de aposentadoria do INSS. Se eu sou torneiro mecânico, perdi um dedo e não consigo trabalhar. Terrível. Não sei se vocês viram um caso recente de um cara que perdeu a aposentadoria. Enfim, com essas características que eu apresentei. Perdeu a aposentadoria, foi condenado a devolver toda a aposentadoria desde a década de 90. E algumas pessoas ainda têm aposentadoria desde aquela época. Enfim, aí é transtorno de simulação. Você pode chamar de tudo quanto é coisa que vocês imaginarem. Aliás, fica com isso na sua cabeça. Não tem nada a ver com concurso, mas a psicologia estuda maldade. Fora da psicopatologia, existe maldade fora da psicopatologia. Será que a gente estuda maldade fora da psicopatologia? Pensa nisso, é só a provocação mesmo. Bom, voltando para o que cai na prova, admite-se que sejam psicogênicos, não quer dizer que tenhamos controle voluntário desses efeitos associativos, dado que ocorre em relação temporal estreita com os eventos traumáticos, problemas insolúveis e insuportáveis, ou relações interpessoais difíceis. Os sintomas traduzem frequentemente a ideia que o sujeito se faz de uma doença física. O exame médico e os exames complementares não permitem colocar em evidência um transtorno físico, em particular neurológico conhecido. Não tem uma causa biológica determinada, portanto. Por outro lado, dispõe-se de argumentos para pensar que a perda de uma função é neste transtorno a expressão de um conflito ou de uma necessidade psíquica. Os sintomas podem ocorrer em relação temporal estreita com o estresse psicológico e ocorrer frequentemente de modo brusco. O transtorno concerne unicamente que era uma perturbação das funções psíquicas que estão normalmente sob controle da vontade, que era uma perda das sensações. Então, essa dissociação vai afetar percepção, vai afetar memória, afeta um bocado de coisa. Os transtornos que implicam manifestações dolorosas ou outras sensações físicas complexas que fazem intervir o sistema nervoso autônomo são classificados entre os transtornos somatoformes. Há sempre a possibilidade da ocorrência, numa data ulterior, de um transtorno físico ou psiquiátrico grave. Então, em outras palavras, resumindo aqui, como eu falei para vocês, é muito detalhe. Esses transtornos dissociativos podem estar associados com tudo. Com tudo. Inclui-se nessa classificação, pensando em termos sinônimos. Histeria, histeria de conversão, reação histérica, psicose histérica. Ok? Bom, meus queridos, minhas queridas, no início da próxima aula, no início do próximo encontro, nós vamos continuar com esse assunto fantástico. Não dissociem, não tenham uma amnésia dissociativa. Tenham flashbacks aí, lembrando de mim. Façam uma pequena pausa, 10 minutinhos só. Está autorizado, beleza? Já estamos aqui com quase duas horas de aula, duas horas de muito estudo acerca da CID-10. Vamos ter ainda mais uma hora de aula, uma hora de... De forma bastante didática, espero eu, claro. Por isso que eu preciso do seu feedback. De forma bastante didática, o entendimento dessas funções. Vocês vão ver que depois de responder questão vai ficar muito mais fácil, fica muito mais tranquilo. Para concurso, para essas quatro bancas que nós estamos falando, a regra é... E uma ou duas exceções só, naquelas questões mais loucas da IADIS e da IDECAM. Então, a regra é entender a natureza do processo. A natureza, perdão, do processo não, porque aqui é perigoso. Falar em processo, em psicopatologia é difícil. Desenvolvimento, causa, não, não. Entender a natureza do problema. Esquizofrenia, por exemplo, como é que ela se caracteriza? Qual é a sua sintomatologia, a sua evolução? E diferenciar tipos de esquizofrenia, tipos de problemas de ansiedade. Isso vai ser mais do que o suficiente para você gabaritar a sua prova, pensando nas questões de 2015 e de 2016. Tranquilo? Façam uma pequena pausa, daqui a pouco voltem. Deixem o feedback de vocês no nosso vídeo, no nosso fórum. Eu preciso saber. A galera de psicologia é muito pouco participativa. E meus alunos que mais participam, por coincidência, são os que são aprovados, pelo menos a grande maioria. Então, vocês vão encontrar no nosso canal no YouTube, várias entrevistas de alunos aprovados, no Instagram, vários relatos daqueles alunos que estão sempre acompanhando o professor. Vocês estão aqui para isso, não é verdade? Ah, mas eu gosto de ser um aluno apático. Eu não gosto de aparecer porque eu acho que as pessoas estão me avaliando o tempo todo e que, sei lá, estão competindo comigo. Eu não gosto de mostrar que eu sou forte ou que eu tenho dúvida. Eu não gosto de mostrar que eu sou fraco. Procura terapia. Sério. Sério. Eu não estou brincando, não. Eu não estou brincando, não. Independente de você mostrar ou não a sua dúvida, de mostrar ou não, de achar que as pessoas estão cobrando de você, sua tarefa é com o concurso. Seu compromisso não é nem com você agora, não é nem com o seu aspecto emocional, com o que você sente, com o que você acredita. Não. É com a prova. É com a sua preparação. Aproveita ao máximo a sua preparação. Não deixa que alguns problemas emocionais que você tem, todo mundo tem, eu tenho, todo mundo tem, certo? Atrapalhem essa preparação. Depois você resolve. Depois você resolve. Mas aproveita. Conversa com o professor. Quando você achar que for necessário. Vou tentar aqui uma saída politicamente correta. Manda sua dúvida para o fórum. Tem muito aluno que fala para mim, olha, vou te mandar aqui para o WhatsApp a questão, porque eu não quero que ninguém veja. Eu não respondo. Manda para o fórum. Beleza? Um abraço. Até as próximas aulas aí. Até a próxima aula. Temos mais duas. Tchau, tchau. Tchau.